Tchá, tchá, tutu, tchá, tutu, tchá, tutu, tchá, tutu Eu quero letra pesada, então estou uma pancada Cheguei pra cá Os que desacreditam, moram a caia bicha Vai ter que aceitar que De onde vir as mina que a voz se excita É inevitável E pro som, então estou nas fritas Sem que ela me taga O estilo é pesada, eu sou fashionato E tu molho a calcinha Só não vou me ver cá, senão vou te trocar Tá, amor? Vai! Pega a fita E antes que eu me esqueça, você não é de cabeça Pra não me perder Se der fuga na rota que tava na volta, imaginei você Se der fuga na rota que tava na volta, imaginei você Olha onde pisa, muito cuidado, coração calvinado Peito blindado, não vira algo e permanece estar Em teu olhar, me fuzilando, se passei, iludiu comigo Você me engana, eu vou mentir, ouvindo um atrovertido Olha onde pisa, muito cuidado, coração calvinado Peito blindado, não vira algo e permanece estar Em teu olhar, me fuzilando, se passei, iludiu comigo Você me engana, eu vou mentir, ouvindo uma droga e tiro Esse é o time, segura, no beatbox, tá ligado? Medley bolado, 2016 Desemocionado, desemocionado Segura o time que é o time, bala, passando Só que tá cantinado, ouviu? Precisa atenção, tipo o gol Eles brincam assim, passa, elas gritam, vê se aprende com a nossa artilharia Só que latigo os potliners mexendo com a sua agilidade Felina, um pirata em busca do tesouro, sou loucazinho, orumbi É direto, não é ontem da lua, agora é direta pra me seduzir Com as rodas dele, me deslante, cê vê mil o ar que é delirante Com o avalupa, minha primeira dama, mesmo assim não desfaço o dançamante Com a serrida e passa, eu tô tendente, não se vende pra nem redirante Com a sua pera potinho, banema, nossa paretou, trouxe Com o avalupa, minha primeira dama, minha primeira dama, que é pesada a nossa poesia Mas o que é o chefe esquerdo do manguila? O que é que é um alto-falante, uma estrelada, tudo maravilha As águas do jete é constante, a troca da manha, nas cartas dele é Doucas, mas é o esterríbel da terra, dá caroas Quando nós surgiria que tá feito a troca E ela sente um invitado, joga fácil o ator tirado na faça No jato de lão, reumável É Doucas, mas é o esterríbel da terra, dá caroas Quando nós fugiria que tá feitando E ela sente no ritado Joga com o atacante na turma Passando junto de lá um domado Tudo de dar um papo, então se liga É desse jeito no apetite A música dancada, se não que hoje nós tá de uísque Tá tranquilo e favorado Que os moleque é pesadão Então escuta É papo de revoco, todo dia com a pote Nós só tá contando forte Forga na extrema, exatidão Tindo bagagem pro resort Desaforado no pote Gangue da Ciroc Meu irmão Fique sabendo que eu sumo quando só nascei Eu vim do próximo mundo, só prato de cê Eu vim da porrada moda De quatro só quero as duas casas E é tanto quadro que fica de quatro Quando minha banca é dois mais barcos, só pode Saquei de novo, foi lá naquilo que eu sei Eu vim da vela e se amajonou Doente da santa que hoje me paga da chama de amor Com o biso namoroso, forrado de ouro No melhor é o cafeitão Invejando o sacrosso, o pato que o que importa Pra minha banca é o cifrão E os meninos já tá convocado Hoje é pesadão, é já piscina De fruta, zero, melha do beat Tem hipnip e raspas de baunilha Os maloca que gosta sem de aquela bomba Vai fazendo a dose de custo Que chama somente as mais fodas Ficamos rico, ainda tomamos tudo Então vai, todo dia com pacote Nós só tá contando suporte Foga na extrema exatidão Onde não vai, vai pro idóia Saforado, porra Doente da chiroga Esse é meu irmão Desse jeito, desse jeito, desse jeito Dinheiro todo mundo contrai, prai, prai, prai Nós tem a fórmula pra amarote Todo mundo contrai, prai, 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 prai É de se pensar, né? Para, folga, mas eu quero reclamar Vem, vá Então chega com milhão na conta pra começar E Chica Que é vulgar em diversos horizontes Na barragem coleção de porte Viciado em condomarote Saiu até na cama da mãe Olha só, é só de convencível O gato ilimitado e ilusivo A gente exorou um vacino Pessoal da encada perdido Esses juros estão na suíça E a contra-pantara é gentilha E Chica vai ter as pica E nós todo isso é da filha A manhã só tem o arei tiritina Tô com a minha letra e filé por dia Para, folga, mas eu quero reclamar Essa filha é de todos que iria Sabe por quê? Quem fecha é nois Quem tá é nois A vizalá Dizem, bótona a bolsa E no todos a vizalá Várias manções Vins, o sábado Escapolá Dá saudade de cima E se eu for conta de liderança Pra formar Tu, 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 tu Quem tá 2016 Quem tá aí se acostumando Pedrada na vidraça É nóis, tão pra todos